Estou exausta. Se precisarem de mim, estou no bad banho. É só um banho normal. Comigo, lá dentro. Entendido, bad girl. Vou marcar uma hora de tempo para mim na tua agenda agora. Perfeita. Bom trabalho hoje, Bibi. Também devias relaxar e recarregar. Relaxar? Estou empolgada. Estive mesmo bem. Tu conseguiste ver-me? Tenho de gastar esta energia toda. Vou fazer um vídeo de dança. Ok, BC. Toca uma música para dançarmos. Ah, claro. Fiz. Vou começar com este movimento a que chamo Bad Wheel Bop. Experimentem comigo. Saltem para cima e para baixo. Fantástico, BC. Boa batida. Ok, amigos. Agora vamos acelerar as coisas. Assim. Andem à roda e à roda. Boa. Ok. É hora do meu passo de assinatura. Chama-se Bibi Batusi. Agitem as mãos e façam-no comigo. Ótimo. Estiveram muito bem. Agora vamos juntar tudo. Saltem para cima e para baixo. Andem à roda. E agitem as mãos. Foram batásticos. Podem dançar comigo quando quiserem. Sinto-me fantástica. BC, ainda resta algum tempo para mim? Sim. Tens aproximadamente 12 minutos e 38 segundos para gastar. É aproximadamente tempo suficiente para devorar uma fornada de Bad Brownies. São só Brownies. Com o meu nome. BC, pede ao Moe para fazer uma revisão à minha moto. Parece estar com algum problema. Olá, meus BMAs. Bat melhores amigos. É hora de mais um diário em vídeo. E esta noite eu vou levar-vos numa viagem até ao mundo privado da Batwing. Ok, esquadrão. Vamos embora. Primeira paragem. Antes de uma noite de combate ao crime, eu gosto de começar por combater a sujidade e recomendo muitas bolhas para não ficar mal limpo. Desculpa, Moe. Não sabia que estavas aí. Erro meu. Será coco e a pastilha elástica? Yep, são os meus aromas. Oh, nota para o esquadrão. Arranjem o vosso aroma. É hora da reunião noturna e como único membro voador da equipa, eu sou chamada para missões super especiais. Boa noite, Batwills. Soubemos que o Riddler pode estar a planear algo no Museu de Arte de Gotham. Batwing, por favor, sobrevoa ao museu durante a tua patrulha. Entendido. Eu esqueci. Já mencionei que sou o único membro voador da equipa? Isso significa que tenho sempre tecnologia de ponta. Esta noite vou testar a minha visão de infravermelhos melhorada. Oh, eu adoro sobrevoar a cidade. Especialmente o Largo do Parque de Gotham, onde vejo o meu reflexo. Vejam como fico incrível com os meus infravermelhos de arco-íris. Oh-oh, a B.C. tinha razão. Faças qualquer coisa no museu. Mas que sorte a vossa. Vão poder ver-me à ação. Uma adivinha. Porquê é que nunca devem confiar no artista? Porque eles fartam-se de fazer esquemas. Eu não percebo nada de arte, mas sei do que gosto e não é aquilo. Vou usar a minha turbina de ar invertido. Porquê é que será? Para de franzir Ficas melhor quando estás a sorrir Vai ficar tudo bem Não há problema Podes sorrir também Nada a temer Vais conseguir vencer A vida é para viver Aprende a não esquecer Tu tens de aceitar as mudanças Aceitar as mudanças Tens de aceitar as mudanças E vai correr bem E vai correr bem E vai correr bem E vai correr bem Os problemas desaparecem Quando enfrentas os teus medos As nuvens vão dissipar o sol vai brilhar E o sol vai brilhar o dia inteiro Tens de aceitar as mudanças Tens de aceitar as mudanças Aceitar as mudanças Tens de aceitar as mudanças E vai correr bem E vai correr bem E vai correr bem E vai correr bem O Batmobile no que toca a combater o crime é A velocidade Ajude-me por favor Batman Estes propulsores de hidrogênio com bateria elétrica Permitem-no ir dos zero aos 60 em cerca de Dois segundos E quanto às suas funcionalidades Os equipamentos especiais Pode falar-nos mais sobre isso Batman? Eu não falo sobre equipamentos especiais do Batmobile Bem, felizmente temos algumas imagens Super batástico Muitos cidadãos também já viram Batmobile A responder ao seu chamamento quando precisa de ajuda Pode comentar? Não Então vamos ver algumas imagens que o demonstram Oh não, Batman! Oh não! Oh, o Batmobile está aqui para salvar o dia! Tão lindo! Oh, Batmobile, apagaste-o! Oh, o Batmobile disparou umas algemas! Que incrível! O que é? Espetacular! Parece que este carro pensa por si próprio Bem, isso já não sei A tecnologia do Batmobile é tão avançada Que ninguém sabe ao certo do que ele é capaz Oh, não consigo levar! Está bem? Estou? Eu só não percebo como... Tal como você disse Ninguém sabe aquilo que o Batmobile é realmente capaz de fazer Ei, sai daí! Oh, queres brincar, é? Ai, tu és mesmo fofo Acho que te vou chamar... Alfie! Alerta! Bem, o barco Patinho do Pinguim rouba um carregamento de peixes tropicais raros Eu trato disso, BC Desculpa, pequenino O Batmobile de ver chama Já estou a ver o pato maléfico Lançar Batarang! O quê? Oh, raios! É o Batmobile, outra vez Alfie, como é que vieste aqui parar? Desculpa, não posso darte atenção agora Tenho um vilão para apanhar Ok, mas tenta não atrapalhar, Alfie Será que vai chover? Nem por isso Mas nunca é demais para venir Vamos, Alfie Alfie Adeusinho, Bem Tenho de ir lucrar com estes animais valiosos Alfie, eu disse-te para não... Ai, tu não me percebes, pois não É claro que não, porque és um morcego Ok, vamos encontrar aquele patinho Apanhei-te! Ok, Alfie Tchau! Tchau! Sai daqui, sou um morcego sato! Bom trabalho, Alfie És um morcego corajoso Uh, que noite É hora de R&R Relaxar e recarregar Ben, voltaste! Disseste que me ajudavas a melhorar os saltos, lembras? Anda! Bom trabalho, Bibi Conseguiste chegar ao mais alto Graças a ti, Bem O mérito é teu Ok Agora está na hora de recarregar Bem, surprete de pressa Tu tens de ver isto Está bem, Buff Não é tão fofo? Olha para o Alfie É mesmo Mas agora não posso usar o meu guincho Porquê que não tentas atirar-lhe qualquer coisa? Ele costuma gostar Ei, sim! Busca! Lino morcego, lino morcego Acho eu... Este vai ser o melhor recarregamento de sempre BIM! O quê? Hora do jogo do sério Um, dois, vai! Oh, não pisques, não pisques, não pisques Ah! Como é que eu perco sempre? Nem sequer tenho pálpebras Não aposto que da próxima ganhas Ah! Ben! És tu? Aqui embaixo! Oh! É a altura de medir as estalagmitas outra vez? Tu sabes! Já medi a Berta, o Tim, o Michael e o grande Bob! Deixa-me adivinhar Precisas de ajuda para chegar à Lili Tu leste-me a mente! Dás-me uma ajudinha? Uau! Já mede 76 centímetros agora! Ela cresceu Depressa Obrigado, BEM! BEM? Boa noite, BEM! Tenho os melhores amigos de sempre Oh, hey! Esqueci-me que deixei a câmera do drone ligada Tenho-me um segundo Pronto! Uma foto incrível do herói mais incrível que existe O ROBIN! E não é para me gabar, mas... Ele é tipo o meu melhor amigo Ei, BC! Estou a fazer um diário em vídeo com este Bat-drone Ajudas-me a falar sobre o ROBIN? Com todo o gosto, Redbird O ROBIN é um combatente do crime incrível e espetacular Que protege a cidade de Gotham É o parceiro do Batman E juntos eles defendem Gotham dos criminosos Vai, rapaz maravilha! Mas por que é que chamam isso ao ROBIN? Talvez porque ele seja um rapaz e uma maravilha Claro! Uma maravilha de herói! Eu sabia! E a melhor parte é que eu sou o carro que ajuda o ROBIN a combater o crime! Nós vamos em todos os tipos de missões juntos! Não há nada de que o ROBIN goste mais do que capturar um vilão Exceto talvez comer um hambúrguer a seguir O ROBIN equipou-me com a mesma tecnologia que ele tem Como o bastão e a Bat-amuflagem Que nos torna quase invisíveis O Red está a usar a camuflagem na Batcave outra vez Redbird! Desculpem! O que estou a tentar dizer É que o ROBIN e eu somos quase gêmeos E acho que é mesmo por isso que ele é o meu herói preferido Alerta! O Riddler foi visto a entrar nos Star Labs O ROBIN vem a caminho Tubos de escape! Hora de mais uma aventura louca com o ROBIN Depois falamos! Com o ROBIN a acelerar! AAAAAAAH! E aí AAAAAAAA! AAAAAAAA! Bat Wings tem! Ele tem movimento! A todo momento! Elegante e versátil! A combater o crime! Oh não a subestimem! Faz tudo bem e vai a mil Com o jato e sem medo E a sua eletro-rei Está pronta a lutar Preparada Batwing vai arrasar Vem a voar Voar Iluminando o céu de gota Voar Voar Iluminando o céu de gota Batwing desliza lá no ar Pronta a atacar Ela usa todos os sentidos Atenção ao caminho Ninguém fica sozinho Apanha sempre os bandidos Com o jato e sem medo E a sua eletro-rei Está pronta a lutar Preparada Batwing vai arrasar Vem a voar Voar Iluminando o céu de gota Voar Voar Iluminando o céu de gota aal Voar 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 Iluminando o céu de gota Voar 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 Iluminando o céu de gota Redbird é pequeno e jovem Tímido também Mas logo revela os seus dotes Quando te conhece bem É o melhor de toda a equipa Com quebra-cabeças Quando o Riddler está Usa os velhos truques Ele faz com que aconteça O seu limite é o teu Soberbo Redbird é muito mais que inteligente Redbird, Redbird Vamos passear À volta de Gotham Com o Robin a acelerar Redbird, Redbird Pula tão alto À volta de Gotham E o Robin a acelerar Redbird tem inúmeros truques É só usar os botões No modo furtivo Ele desaparece Espanta os vilões Redbird e Ben são os melhores amigos Equipa intocável Fortes e invencíveis Os maiores dos mais incríveis Equipa maravilha Redbird, Redbird Vamos passear Vamos passear À volta de Gotham Com o Robin a acelerar Redbird, Redbird Pula tão alto À volta de Gotham Com o Robin a acelerar Batwheels apóstolos Entra em ação Rodas a girar Que demonstração Todos ligados E prontos a andar O Batman precisa de nós Vamos lá O primeiro a ligar E nunca faz bluff É o caminhão do Batman Chamado Buff É duro, é forte Como um touro Mas no fundo É um coração de ouro A moda da Batgirl É a BB Uma moda destemida Como eu nunca vi Depois vem a Batwing O incrível jato Uma diva dos voos É um talento nato Quando o Robin quer acelerar O Redbird é a opção E com ele os vilões de Gotham Não têm salvação Todos conhecem o líder O famoso Batmobile Um herói tão humilde Que anda sempre a mil Batwills, apostos Entra em ação Rodas a girar Que demonstração Todos ligados E prontos a andar O Batman precisa de nós Vamos lá Batwills, apostos Entra em ação Rodas a girar Que demonstração Todos ligados E prontos a andar O Batman precisa de nós Vamos lá Vamos lá Quando os vilões vão pelas ruas A correr Há uma nova equipa Que tens de conhecer O Batman e o Robin São incrível par E os também precisam De alguém para os três montar São os Batwills Quatro rodas contra o crime Batwills Não há nada que os desanime Batwills Sempre com a melhor ideia Batwills Apanha a boleia Bé, pá, fim, pipi Redbird e wing A queimar pneus Eles são os melhores Muita ação na estrada Se é o que gostas mais Esperam por ti na Batcam Eles são demais São os Batwills Quatro rodas contra o crime Batwills Não há nada que os desanime Batwills Sempre com a melhor ideia Batwills Apanha a boleia Apanha a boleia Rastogstar Sam, Bubsy, Bibi Right for the wing A queimar pneus, eles são os melhores Muita ação nas estradas, é o que gostas mais Esperam por ti na banca da chão de paz São os Bad Wheels, quatro rodas contra o crime Bad Wheels, não há nada que os desanime Bad Wheels, sempre com a melhor ideia Bad Wheels, campanha a boleia Caçou em este portofa, uma noite, uma sombra a pairar Faz curvas de travagem, grandes derrapagens, não sabe andar devagar Herói genial, com um poder tal, elétrizante e veloz Com chamas azuis, morcegos nas rodas e o turbo faz acontecer Dia e noite, ele quer provar Que o crime não vai compensar Assim quer viver O carro anticrime Combate os criminosos, não há um que o domine Justiça servida Um herói sempre na luta contra o crime É o seu lema de vida Focado e fiel, sabe o que fazer em equipe Ele nunca esquece Mesmo quando os Bad Wheels São mais difíceis do que parece Roda no ar, anda sempre a saber Para apanhar qualquer vilão Ele é o mais forte, não é nenhum choque Ele nunca diz que não É o BAM! 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 Um carro que é um tesouro com enorme motor e um coração de ouro Vais querer conhecê-lo Um amigo melhor tu não vais encontrar Mas se fores um vilão ele não vai perdoar Ninguém consegue vencê-lo Ele é o Buff, Buff É o maior como um comboio não para É o Buff, Buff Ele nunca desiste Buff, Buff Nunca recua ele sempre persiste Buff, Buff Para os vilões é assustador É o caminhão que nos causa terror É uma máquina má Com o Batman ao volante ele vai confiante No asfalto vibrante estabelecer a paz Alguém tão forte não há Ele é o Buff, Buff É o maior como um comboio não para É o Buff, Buff Ele nunca desiste Buff, Buff Nunca recua ele sempre persiste Buff, Buff Alinhada e pronta para saltos fazer Sentindo-se tão vivo o coração a bater Bibi tem nervos de aço É imbatível Bibi é a mota da Batgirl Não há batalha alguma que não possa travar Para fazer os vilões pagarem Ela é invencível E ela segue de preta De preta Ela vai direto ao que interessa De preta De preta De preta De preta Ela vai direto ao que interessa De preta De preta Acelerar por Gotham como um raio laser É a mais destunhida dos Bat Wheels Bibi, vai, vai, vai Não anda devagar Pode ser pequena, mas não se deixa ficar Tentar desafiá-la pode ser um perigo Bibi, quebra o mito Não precisa de asas para voar Enquanto vai depressa Depressa Ela vai direto ao que interessa Depressa 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 Ela vai direto ao que interessa Depressa 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 De pésar, de pésar